Estou aqui, meu bebê, estou... Você é uma velha chata, só o grito... Ele tá foda-p*** aqui, não tá vendo ele, Lucas. Lucas, mal batalhado, você não dói? Lucas! 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 Mas hoje ele tá aqui, ó. Lucas! De carinho. De carinho. Carninho. Eita, bisão! O cabeção! Cabeção! Cabeçudão! Pode ver um... Ele pode ver uns jogadores tão tocando aí. Oi! Tá dançando? Oi! Eu não sei se você sabe, querida, a gente faz 12 anos de casal... Oi! Oi, vai caminando. Dá pra mim, não. Não. Dá pra mim. Ai, que tacado tá... Deus me enrique. Ah, não! Quem, meu filho? O Bonitinho não tem aula, não, amanhã? Não. Hã? Tem sim, que a minha é segunda. Eu vou dar o amor de João Gomes. Vai dar o amor de João Gomes? Vou. E por que vai dar o amor de João Gomes? Porque ele é safadão. Ele é safadão? É. Ele ganha dessa boca. E arruinamente. Eu vou abrir.